Nossa disciplina, né, que a gente terminou, é equipamentos e acessórios em radiologia 2. No acessórios, né, equipamentos e acessórios 1, vocês puderam ver a questão principalmente dos aparelhos convencionais, né, utilizados lá no raio-x, a ampola, o filme radiográfico, né. Aqui, a gente tá vendo ele mais específico nas áreas da radiologia, né, no caso da mamografia, radioterapia, ressonância, tá bom, e tudo de uma forma bem superficial, só pra gente pontuar aí quais são esses equipamentos, esses acessórios utilizados, porque a gente tem a matéria específica de cada área dessa, né, então aí dentro dessa matéria é que a gente aprofunda mais e entende direitinho o que que acontece, tá. Quando a gente fala aí no processo de aquisição de imagem digital, né, ele aí é mais comumente utilizado nos aparelhos de mamografia, né, que são aparelhos aí que exigem maior qualidade da imagem, né, por conta aí da questão que o que a gente quer visualizar é minúsculo, né, então a imagem tem que ter uma qualidade aí mega boa, tá. Os mamógrafos aí, né, são os aparelhos utilizados nos exames radiológicos que vão fazer o estudo da mama, a gente estudou bem bonitinho na matéria de mamografia, né, que são exames aí gerados através de uma exposição da mama do paciente, né, às radiações ionizantes, né, onde a gente sabe qual o papel fundamental da mamografia, que é a identificação e a localização, né, precoce de alguns tumores malignos, né, que podem ser resolvidos aí, minimizados, se forem encontrados no início do seu desenvolvimento, né, é utilizada também aí como um diagnóstico pré-cirúrgico, né, e são gerados através desses aparelhos aí, essas imagens, os chamados mamógrafos, tá, então o equipamento em mamografia chama-se mamógrafo, tá, eles apresentam aí recursos semelhantes aos apresentados nos aparelhos de raio-x convencionais, né, mas tem toda uma tecnologia aí direcionada para os tecidos mamários, né, tem aí uma arquitetura diferente do aparelho de raio-x convencional, tem características específicas no tubo de raio-x e no feixe, né, como a gente, e também no filme, né, como a gente vai ver mais na frente, teve até no estudo dirigido sobre a questão do molibdênio, né, e tem um sistema de alimentação de energia elétrica e controles típicos, né, que a gente vai ver aí a questão de todos os acessórios que a gente encontra no mamógrafo, tá, sobre a questão da evolução dos aparelhos, a gente estudou até na matéria de mamografia, que antigamente a mamografia era realizada em aparelhos, né, de exames de raio-x convencional, com o passar do tempo foi que foi tudo evoluindo e foi criado aí o mamógrafo, tá, a questão do molibdênio é que ele é um elemento químico, né, importante para a radiologia, que ele é especificamente utilizado na mamografia, né, ele é um elemento aí utilizado como um alvo na ampula de raio-x, que produz aí umas imagens mais adequadas, né, ele produz um raio-x mais adequado para radiografar as mamas, tá, então o molibdênio vai estar aí presente especificamente na mamografia, tá, para o estudo das mamas. Aí a gente tem a imagenzinha de um mamógrafo, né, e a gente vê aí uma parte, um acessório do mamógrafo, como a placa do filme, tá, a gente tem vários dispositivos de alta eficiência, né, que vão desde o material da construção desse tubo de raio-x, até os detectores que têm alta sensibilidade, os filmes são mais sensíveis, as reveladoras são mais adequadas, né, e temos também a questão das imagens digitalizadas, né, isso aí vai permitir a qualidade do exame, né, e para a gente ver aí também a diferença das características anatômicas da mama, tá, como o formato, o tamanho, a densidade desse do ar, tá, Eu acho que tá na próxima imagem, mas na frente tá a imagem do aparelho bonitinho, tá, os mamógrafos, eles têm aí o tubo de raio-x, como no raio-x convencional, né, que vão gerar o feixe, e vão atravessar a mama, e gerar uma imagem lá no filme radiográfico, que por sua vez vai ser, no caso da convencional, vai ser aí, é, processada, né, passa por aquele, por aquele trabalho lá, da imagem, a imagem ser gerada dentro da processadora, tá, aí a gente tem a imagem da questão da formação do feixe de raio-x, tá, e a questão do filamento de tungstênio, o catodo, os elétrons, o ponto focal, o anodo, como que é formado aí, que, não sei se é vocês, ou se é outra turma que já terminou de ver essa matéria, que tá faltando, vocês terminaram de ver, né, a geração, como que é formada a radiação? Já, então é outra turma que parou na metade, por conta da pandemia. Aí a gente vai pra questão da estativa, né, o que que é a estativa? A estativa, ela tem aí um braço no qual tá fixado o conjunto formado pelo tubo de raio-x e o sistema receptor de sinal que gera a imagem, no caso o porta-chassi, né, essa estativa aí permite a rotação, né, do conjunto tubo-receptor, onde gera e onde é recebida a imagem, né, gerada a imagem, aí num grau de 180 a 90 graus para os lados, além de permitir a regulagem da questão da altura, né, permite ainda aí inclinação, né, pra frente, pra trás, o que permite aí aproximar a incidência da região da mama mais próxima ao tórax, né, e ela possibilita a realização de qualquer incidência, independente das características morfológicas do paciente, independente do estado de saúde do paciente, tá, essa estativa do mamógrafo vai auxiliar aí com toda essa, como que eu posso dizer, é, eu não consigo achar a palavra agora, com toda essa facilidade dela movimentar pra todos os lados, né, ela vai possibilitar aí o exame, né, pra pacientes que são mais baixos, pacientes mais altos, pacientes que não conseguem ficar de pé, né, então isso daí vai facilitar muito pra que não exista aí a questão da repetição de exposições do paciente devido a uma incidência inadequada, tá, pode ser que aconteça? Pode ser, mas as facilidades que a estativa nos proporciona diminui nessa probabilidade, então a estativa está aí inclusa, né, dentro de um dos acessórios do equipamento mamógrafo, tá, o painel de comando também é mais um acessório dentro da mamografia, né, ele permite aí ao profissional que selecione os parâmetros de acordo com as características do exame que ele vai realizar, tá, lá atrás daquela paredinha ali está o painel de comando, lembrando que todos os comandos que tem lá que a gente possa movimentar o mamógrafo também tem diretamente no aparelho, tá, a gente na prática mesmo lá a gente não movimenta, a gente movimenta diretamente no aparelho, o painel de comando a gente vai utilizar apenas pra disparar a radiação ou pra interromper ela em caso de emergências, tá, aí a gente tem a tabela de parâmetros de controle, mais como uma questão, é, pra vocês terem uma noção, né, mas isso daí tudo é automático, tá, a grande maioria dos aparelhos aí tem o controle automático de exposição, né, que aí ele vai, de acordo com a compressão que vai ser feita na mama, o aparelho pode aumentar ou diminuir o tempo de exposição pra que a imagem tenha a melhor qualidade possível, tá, aí o sistema compressor, que é mais um acessório, né, na mamografia, ele vai promover a imobilização da mama durante a geração da imagem, e isso serve pra que a gente evite interferência de alguns artefatos, né, devido à movimentação do paciente, isso aí proporciona a diminuição da espessura da mama, né, então a gente sabe que quanto mais fino, a gente pode dizer assim, mais facilidade a radiação tem de atravessar, e outra vantagem aí do sistema de compressão é que ela vai espalhar bem os tecidos da mama, né, vai diferenciar bem, e principalmente a questão de evitar a movimentação da mama, né, então nós temos aí, a gente tá citando vários acessórios na mamografia, né, as grades antidifusoras, né, são muito importantes na questão do aumento do contraste, né, e na eliminação de uma grande parcela de radiação espalhada, com consequente redução de ruídos na imagem, tá, tá, essas aí são as grades antidifusoras, né, são as grades... Desculpa, eu vou te interromper, eu tô com... eu acho que eu tô meio que confundindo com uma coisa, tem o compressor, certo? Certo. A grade, a grade e a estativa são a mesma coisa, ou o compressor e a estativa são a mesma coisa? Não, não, o compressor é apenas um bracinho, que ele vai baixar e apertar a mama, isso. Movimento, certo? Então, a estativa é a gente que fica embaixo, certo? Isso, na verdade, quando a gente... Tá vendo essa imagem aí que tá aparecendo? Quando a gente... deixa eu achar um ponteiro. Quando a gente movimenta o aparelho, o mamógrafo, tudo isso aqui gira, não vai girar só em cima, não. Ele gira como um completo, se a gente gira pro lado... Deixa eu ver a outra imagem aqui. Ó, isso aqui vai girar como um completo, tá, porque a radiação sai daqui, isso aqui é o compressor, a grade fica aqui dentro, trabalhando como se for... É pra não haver radiação secundária, né? Ela vai filtrar aí pra radiação ficar focada só ali na mama. Quando a gente faz a rotação do aparelho, ele gira tipo 90 graus pro lado esquerdo, aí ele vai girar isso aqui tudo, é a mesma coisa. Vai girar lá pro lado da porta, por exemplo. Aí gira tudo, porque a radiação sai daqui, atravessa o compressor e gera a imagem aqui embaixo, tá? Então, tudo vai girar ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é o compressor, a grade fica aqui embaixo e a radiação sai aqui do tubo, a parte de cima. Então, quando a gente gira, gira tudo junto, tá? Não, mas no caso, eu tô me confundindo com a estativa, eu tô acabando de falar dela. A estativa se localizar onde, precisamente, é isso que eu quero saber. Ah, entendi. Ó, a gente vai diferenciar de novo na imagem. A imagem fica mais fácil. Aqui em cima, estativa, a gente chama... Sabe o raio-x convencional? Sim, sim. Não tem um negócio lá na parede, quadradinho, que é onde o paciente fica na frente, posicionado, e tu coloca o nome daquilo é estativa? Aham. O nome daquilo é estativa? Sim. Aqui, a estativa é a mesma coisa. É onde fica a grade, o chassi, entendeu? É um conjunto. Ah, sim, sim, sim. Então, era isso que eu tava me confundindo. Entendeu? O acaba que era só a grade. Então, é esse conjunto todo. Isso, é onde a gente coloca o chassi com filme, é onde tem a grade, tá? Tá ok, tá ok. Beleza. É que agora que eu entendi a tua pergunta. Tá. Aí, a gente tem o sistema gerador da imagem física, né? Onde a gente vê que uma boa imagem de mamografia, ela tem que apresentar um contraste elevado, com boa definição, né? E, por isso, a gente tem que ter esse processo aí de ter a grade antidifusora, do filme ser mais sensível, tá? E aí, a gente vê a questão que o Márcio até tava falando da diferença dos filmes da mamografia, né? Que a gente tem dois filmes diferentes, de duas dimensões, que é o 18x24 e o 24x30, mas que a gente não fica diferenciando muito, não, tá? No caso da radiografia convencional, né? A gente escolhe, tipo, se a gente vai fazer um de mão, a gente pega um pequenininho, né? Se a gente vai fazer o de tórax, pega o filme maior. Agora, ó, no caso da mamografia, a gente vai utilizar, na grande maioria dos casos, o 18x24, tá? É difícil a gente mudar aí o filme, tá? Esse filme utilizado na mamografia, ele aí é monoemulsionado, ou seja, ele tem apenas um dos lados com emulsão, tá? Pra que não tenha perda de definição da imagem, tá? Como a gente vê, a mamografia tem que ter uma imagem de alta qualidade por conta das estruturas que a gente quer visualizar, que são minúsculas. Aqui a imagem de mamografia, tá? A gente percebe essa daqui, essa imagem aqui não tá nem tão boa, gente, porque não, lembra que eu falei na matéria de mamografia que a gente tem que ver o músculo peitoral melhor? Essa daqui não tá nem dando de visualizar direito, mas essa daqui é a crânio caudal e essa daqui é o abricomédio lateral, tá? O sistema de registro de imagem tá associado ao sistema automático de exposição, né? Esse tipo de sistema vai permitir aí correções automáticas no tempo de exposição com o objetivo de obter uma imagem de qualidade mais elevada, tá? Eu acho que a palavra tá errada aí. E evitar a reexposição do paciente. Aí nós passamos, né, na nossa segunda aula a falar do magnificador, tá? O magnificador, ele aí é um objeto, né, um dispositivo que permite a ampliação da imagem da mama, tá? Entre 50% a 60%, né? E isso aí a gente vai utilizar quando o médico radiologista solicitar, né? Ou o ginecologista, tá? Ele vai solicitar quando ele tiver alguma suspeita e a gente utiliza aí o magnificador pra poder fazer a ampliação da região onde ele tem dúvida, tá? Pra aumentar essas pequenas alterações no tecido mamário e ele estudar melhor o que tá acontecendo com a paciente, tá? O processo de magnificação da imagem promove uma maior dose da mama do paciente por conta da aproximação da mama com o foco da fonte, tá? Por isso é utilizada aí em alguns casos somente se o médico pedir, solicitar. o controle automático de exposição, né? Esse sistema aí consiste num sensor posicionado junto ao receptor da imagem e detecta a quantidade de radiação que vai o atingir, né? Se essa radiação que atingiu o sensor é insuficiente pra velar o filme, né? Pra transportar, vamos dizer assim, pra gerar a imagem esse controle automático aí vai automaticamente prolongar o tempo de exposição pra garantir a qualidade da imagem e pode fazer o contrário também né? No caso de uma de um tempo que seja mínimo né? Ele vai aí é... seja máximo ali quer dizer se o tempo for mínimo o controle automático vai aumentar o tempo pra que a imagem tenha qualidade e se demorar muito e o controle automático perceber que vai ter uma super exposição né? de radiação aí ele diminui o tempo tá? Ele vai trabalhar sozinho aí pra que o tempo de exposição seja o adequado pra que a imagem gerada seja boa mas que também não jogue muita radiação no paciente né? Foi isso que eu expliquei na hora que eu tava falando lá do compressor tá? É o controle automático de exposição e a questão da evolução né? Pra mamografia digital é aquela que a imagem é obtida né? E jogada diretamente na tela do computador né? Lá no monitor que a gente pode ter uma visualização imediata após a aquisição da imagem não precisa passar pela câmera escura pelo processo de revelação da imagem né? E traz a vantagem aí da gente se a imagem não tiver muito boa a gente pode manipular a imagem né? E não ter que expor o paciente novamente a radiação e a gente só vai fazer isso expor o paciente novamente caso seja um problema realmente de posicionamento tá? Se for algo que dê pra gente manipular no computador a gente faz isso aí tranquilamente tá? Aí nós passamos a estudar aí bem superficial sobre a voz pra mim que tá cortando eu acho que é a internet pra todo mundo tá cortando ou só pra Janaira gente? Tá normal aqui tá normal também acho que é a tua internet Janaira pois é gente a gente começou a estudar aí a tomografia computadorizada né? que a gente chama de TC que aí é um exame complementar de diagnóstico por imagem que consiste aí na imagem representada por secção né? ou então que a gente pode chamar de fatias do corpo né? é obtida aí através do processamento por um computador né? de informações recolhida após expor o corpo a uma sucessão de raio-x dentro desse tubo aí da imagem e seu método principal é estudar a atenuação do feixe de raio-x durante o trajeto dele através do segmento do corpo né? Então aí tá a imagem do tubo da tomografia computadorizada do equipamento o tomógrafo e o paciente fica deitado nessa caminha aí a gente pode chamar e aí ele vai entrar aí no tomógrafo e vai ser feita várias como se fossem várias radiografias porque a gente vai ver vários cortes né? a gente vai fazer uma imagem de tórax por exemplo uma tomografia de tórax não vai ser só uma imagem comum no raio-x convencional a gente vai ter várias imagens de vários pedacinhos né? vários cortes como se a gente fatiasse o corpo pra poder ver parte por parte tá? Quer falar alguma coisa? Érica isso é a questão do exame o paciente fica só com a mente posicionado em decúpto dorsal ou pode ser em decúpto vental também? A grande maioria dos exames é deitado em decúpto dorsal tá? Porque ele é bem semelhante a ressonância magnética né? isso a diferença isso e também a grande diferença aí é a questão da radiação ionizante exatamente porque a ressonância magnética não utiliza radiação ionizante isso é o ponto chave tá? da diferença aí entre os dois a tomografia computadorizada ela se baseia nos mesmos princípios que a tomografia convencional tá? segundo os quais os tecidos né? absorvem a radiação de forma diferente então o osso né? ele vai absorver a radiação de uma forma os órgãos de outra né? os tecidos mais densos por exemplo com o fígado né? os elementos mais pesados que são os ossos né? vão absorver aí radiação de forma diferente né? e existem também os tecidos menos densos que são aqueles que absorvem mais radiação como por exemplo o pulmão que ele tá cheio de ar tá? então a tomografia computadorizada ela indica a quantidade de radiação absorvida por cada parte do corpo né? analisando aí a radiodensidade e vai traduzir essas variações na escala de cinza né? nas escalas cinzentas na matéria de tomografia a gente vai estudar direitinho as janelas que a gente tem na tomografia nessas escalas de cinza tá? que são produzidas aí durante a imagem realizada tá? e aí a tomografia se baseia também na questão do pixel da imagem né? corresponde aí ao menor ponto né? fala aí Márcio foi tu que falou da outra vez o que era o pixel pixel gente meus amores prestem atenção hein? isso aqui é a sexta questão da prova pixel é o menor ponto bidimensional de uma imagem 2D voxel é o menor ponto tridimensional de uma imagem 3D isso pixel e voxel a tomografia vai se basear aí na questão do pixel tá gente? pra gente obter aí uma tomografia computadorizada o paciente vai ser colocado aí nessa mesa né? e ela se desloca tem os botõezinhos aqui ó do lado da máquina a gente pode subir essa mesa é como se fosse uma sanfuna a gente pode subir a mesa baixar e também fazer com que ela se desloque pro interior desse anel aí que tem cerca de 70 cm de diâmetro tá? aí é onde vai tá a ampola de raio-x aí dentro nesse suporte é onde a gente chama esse meiozinho de gantry tá? que eu expliquei pra vocês aí de um lado fica a ampola de raio-x e do outro detector responsável por captar a radiação e transmitir essa informação pro computador onde é conectado fica a nossa linha a parede é de vidro pro operador tá? podendo aí ver como que tá o paciente tá? vocês vão poder ver direitinho lá na Cedip quando vocês estiverem fazendo o estágio é super legal de ver de fazer tá? muito bacana o estágio de tomografia computadorizada esses dados aí então vão ser processados pelo computador que vai analisar as variações da absorção do corpo com a questão da radiação e vai reconstruir esses dados em forma de imagem né? e aí a mesa avança mais um pouco e repete esse processo pra obter uma nova imagem e a mesa vai avançando é questão de milímetros né? pra gente fazer aí as secções né? os cortes então a gente vai fazendo várias imagens questão de milímetros e centímetros diferentes mas isso não demora tá gente? é bem rápido é os princípios físicos né? que foi o que eu acabei de falar pra vocês da questão da tomografia computadorizada ela a questão do princípio físico dela é que os tecidos né? do corpo eles vão absorver a radiação de formas diferentes e por isso a gente pode observar eles né? de uma vez só na mesma imagem tá? as vantagens da tomografia é justamente esse estudo em cortes do corpo né? e a questão dessa distinção entre os tecidos por eles absorverem cada um de uma forma diferente a radiação tá? essas são as principais vantagens da tomografia computadorizada as desvantagens né? é a questão da utilização da radiação X né? porque ela aí tem a capacidade de arrancar elétrons do átomo por onde passa né? a radiação ionizante e ela tem aí um efeito negativo sobre o corpo humano né? sobretudo por essa capacidade que a radiação ionizante tem de causar mutações genéticas tá? então a vantagem da TC é a questão do estudo em cortes do corpo e uma maior distinção dos tecidos e a desvantagem é porque utiliza radiação ionizante que né? tem um efeito negativo sobre o corpo humano aqui a gente foi as perguntinhas que a gente fez no final dessa aula e agora eu vou colocar o outro slide tá gente? só um minutinho tá Erika enquanto se troca aí eu queria só ver se eu escrevi alguma coisa certa aqui a TC então no caso se baseia no raio-x condicional mas só que ela utiliza da força eletromagnética da força magnética é isso? não e Márcio expliquei pra ele enquanto eu procuro aqui que eu não consigo fazer duas com a mesma tempo repete a pergunta repete a pergunta ele falou da questão da questão magnética é na ressonância ah tá 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 então eu confundi com a ressonância ah tá bom a TC ela utiliza a radiação ionizante que nem o raio-x convencional isso ah tá 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 então eu confundi que pode causar com isso as mutações genéticas que são o câncer o carcinoma o neoplasias é isso? isso ele confundiu pode dar aula ele confundiu com a ressonância só isso mas é eu confundi com a ressonância a ressonância Matheus ela é o único o único ramo da radiologia que ela vai se diferenciar dos outros porque ela não utiliza radiação ionizante tá e sim os magnetos que é o que a gente vai ver neste exato momento a ressonância magnética né os magnetos né os magnetos né poderosos e a radiofrequência isso isso é uma tecnologia aí diferente né das imagens não invasivas que possui também essa produção de secções né de cortes transversais altamente detalhadas das estruturas do corpo incluindo tudo os órgãos os tecidos moles né os ossos e ela é baseada aí no uso de magnetos e sinais de radiofrequência no caso da tomografia é utilizada radiação ionizante que nem na mamografia na medicina nuclear na radioterapia a ressonância não ela não utiliza radiação ionizante é magneto radiofrequência tá por isso que o uso de metais na construção do aparelho até tem que ser minimizado pra evitar interferência e é por isso que o paciente também não pode entrar com nada de metal dentro da sala de exames tá vocês entenderam isso aí a questão da diferença é a questão de lembrar daquele vídeo né que tu postou isso é só é só lembrar né isso é a questão de ele sugar né é a questão de materiais metálicos né isso tudo aquilo que é metálico ele suga né exatamente é por isso que é importante pedir pro paciente retirar tudo que ele tiver de metal do corpo perguntar se ele possui aí marca passo a questão do marca passo agora a fabricação dele não é mais de metal eu não lembro qual que é o o material utilizado mas a questão não é que ele vai ser sugado de dentro do paciente não a questão é só de uma alteração né no aparelho porque ele é configurado e aí o paciente que utiliza marca passo que faz né o exame de ressonância magnética ele pode estar alterando o funcionamento do marca passo tá antigamente não podia de jeito nenhum por conta do material que ele era feito hoje em dia eles mudaram o material que é feito o marca passo o paciente até pode realizar o exame de ressonância magnética se for um caso extremo necessário né e se o médico dele o cardiologista estiver ciente for avisado tá tem que ter todo um protocolo certinho pra ele poder fazer porque corre risco aí de alterar a configuração do aparelho dele tá aí é o equipamento de ressonância magnética ele é muito semelhante ao da tomografia só que aí a espessura dele é maior entendeu como se o tubo fosse mais largo entenderam e a grande diferença de novo é o uso aí de magnetos e sinais de radiofrequência gente eu vou dica pra vocês vocês estão vendo o slide sim foquem neste parágrafo aqui nesse ponto não pra vocês entenderem como que funciona aqui a ressonância magnética tá resumida só nesse ponto aqui é o que vai diferenciar a ressonância magnética dos outros exames que a gente pode realizar tá então lembrem-se a tecnologia da ressonância magnética ela é baseada no uso de magnetos e sinais de radiofrequência por isso que o uso de metais na sua construção deve ser minimizado tá não é maximizado não é moderado é minimizado pra evitar interferência tá aí a gente foi pra questão dos filmes e métodos de processamento radiográficos né atualmente os filmes radiográficos eles possuem dupla emulsão lembra que eu tava falando que nos outros exames os filmes tem dupla emulsão mas existe um caso aí onde o filme é monoemulsionado qual é o caso tomografia da tomografia não mamografia isso Matheus um ponto Matheus mentira eu dou um ponto de graça assim o Eric falou ah foi o Eric tu é bandido eu falei alto um ponto pro Eric então isso aí gente lembrem-se disso os filmes radiográficos eles tem dupla emulsão tá mas o filme da mamografia ele é monoemulsionado ele só tem um lado com a emulsão tá esses filmes radiográficos eles são envolvidos em papel preto internamente e protegido por embalagem plástica pra ter uma grande resistência à luz ficarem protegidos da umidade não velarem o filme tá aí a gente vê a questão da constituição do filme né onde a gente vê que ele tem uma base de poliéster que é o plástico coberta em ambos os lados por uma gelatina impregnada de sais halogenados de prata que formam a parte sensível do filme e sobre ela vem a capa protetora de novo mais dicas gravem essa imagem de como que que é a constituição do filme radiográfico tá vejam o que que vem depois do que aí e lembrem-se bem desse esquema aí da constituição do filme radiográfico tá aí nós vimos a questão da embalagem dos filmes intrabucais que são aqueles utilizados lá nos exames odontológicos né ele é constituído aí de papel preto opaco a luz possui aí uma lâmina de chumbo na parte posterior deixa eu botar logo na imagem pra vocês verem na parte posterior que tem a finalidade de proteger o filme né contra a radiação secundária e também pra proteger da luz tá pra o filme não ser velado esses componentes eles se encontram contidos nesse deixa eu procurar aqui aqui nesse envelopezinho tá os filmes intrabucais eles são pequenininhos pra caberem dentro da boca o nome já tá dizendo né intrabucal são a prova de luz e a prova d'água tá então a gente vê aqui que primeiro na verdade a ordem é ao contrário tá o filme a lâmina de chumbo vem em cima do filme que vem em cima do papel opaco fechadinho dobradinho envelopado aqui e vem dentro desse envólucro de plástico tá o processamento radiográfico são dois métodos né o método automático e o manual acho que eu nem falei da classificação primeiro a classificação vocês já viram né são três periapical interproximal e oclusal o filme utilizado em periapical e interproximal é o mesmo mesmo tamanho o que vai diferenciar é aí o posicionamento do filme tá periapical a gente vê a coroa e a raiz do dente interproximal a gente vê é a questão da relação entre um dente e outro né a proximidade deles o filme são do mesmo tamanho o oclusal o filme é um pouquinho maior pra que a gente veja toda a arcada dentária então se eu perguntar qual a classificação dos filmes intrabucais quanto ao tamanho a gente pode dizer que eles são subdivididos em periapical interproximal e oclusal entenderam? sim show então lembrem-se disso tá dica de colega o processamento de que? de colega ah tá processamento radiográfico né o processamento radiográfico ele pode ocorrer aí sendo no método automático e no manual tá aonde no método automático o filme é removido do chassi inserido na processadora passa pela solução né até chegar lá na colgadura ser colocado na solução reveladora faz o banho intermediário fixação lavagem final então só aí a radiografia vai pra secadora automática tá aí nós temos a câmara escura né que está aí envolvida tanto na mamografia na radiação na radiografia convencional né no raio-x convencional no odontológico também só que ela tem aí os tipos de câmara escura né a câmara escura é o local pra se realizar esse processamento radiográfico ela tem que ter o mínimo de luz aí pra não correr o risco de velar a imagem né ter uma ventilação apropriada no caso dos que seja quarto ou labirinto e a gente tem uma classificação de câmaras escuras né os tipos de câmaras escuras que são três portátil quarto e labirinto tá a portátil que eu falei pra vocês aí que são essas compradas em casas especializadas né são utilizadas somente nos consultórios odontológicos porque os filmes utilizados aí são pequenininhos então não é necessário que tenha um quarto inteiro pra gente fazer a revelação de um filme né a gente pode utilizar aí deixar só as mãos dentro dessa caixinha tá então é a câmara escura portátil que a gente chama o quarto quando se faz aproveitamento de um cômodo do próprio consultório pra poder fazer revelação de filmes e o labirinto que é a sala especializada né que tem alguns detalhes aí na entrada da sala pra poder minimizar ao máximo a entrada de luz tá aí nós temos um exemplo de sala de câmara escura né alguns equipamentos a gente pode visualizar como a mesa ou o que a gente chama de bancada manipuladora onde tem aí o indicador de radiografias onde se carrega o chassi o porta filme e a janelinha por onde a gente passa o filme pra ele ser revelado aí nós temos mais alguns acessórios né os suportes ou colgaduras que são que servem aí pra gente acoplar os filmes né pra eles serem inseridos nos tanques de processamento ou no caso da do filme intrabucal pra gente colocar dentro do potinho a gente só vai colocar dentro do potinho pra revelação depois dela tá fixada aqui na pontinha dessa colgadura tá essa daqui são pros filmes grandes né que a gente vai acoplar daqui pra poder mergulhar dentro da processadora dos tanques professora oi professora pode falar oi oi tô ouvindo professora o que o acessório os acessórios dessas dessas negócios aí é o que as peças da máquina não isso daqui como tá falando a gente vai acoplar o filme né nessas colgaduras pra que eles sejam inseridos no tanque no caso aqui é da imagem que você vai colocar dentro do tanque pra ele ser pra filme ser revelado tá esse daqui a primeira são aqueles filmes grandes quando tu faz um raio x de braço de tórax de perna tá no convencional que aí a gente acopla o filme aqui e ele vai ser inserido no tanque de processamento esse menorzinho aqui é um acessório tu não vai colocar ele não é um acessório de dentro de nenhum equipamento esse daqui essa colgadura aqui ó pequenininha tu vai colocar ela tá vendo essa caixinha tu vai segurar aquela colgadura pequenininha com uma mão o filme na outra quando tu desencapar tudo que ficar com o filme numa mão e a colgadura na outra tu vai abrir ela que nem uma presilinha sabe aqueles bico de pato de cabelo tu vai só pregar pra tu segurar o filme através dessa colgadura tu vai ficar segurando aqui na pontinha e o filme vai estar penduradinho aqui pra tu poder mergulhar dentro do potinho de revelador de fixador da água entendeu beleza na matéria de odonto dá pra gente ver na prática mesmo assim levar pra sala de aula essa câmera escura pra vocês terem noção de como que faz a revelação nessa nessa câmera portátil tá se a gente tiver a oportunidade de ter aula de odonto presencial eu levo pra vocês dá pra entender melhor e treinar também tá aí nós na nossa última aula nós vimos os últimos acessórios e equipamentos utilizados aí na radiologia odontológica né a gente viu aí essas luzes que também não são usadas né só na radiologia odontológica no caso essas luzes são usadas lá nas câmaras escuras nos quartos né pra poder visualizar os componentes que a gente tem lá dentro sem ocorrer ovelamento dos filmes porque se a gente ligar uma lâmpada normal vai velar o filme vai ficar todo esbranquiçado não vai dar de ver nada essas luzes aí vermelhas vai possibilitar tu enxergar o que que tu tá fazendo onde que tá os acessórios que tu vai precisar sem velar o filme tá é o filtro de segurança lanterna de teto lanterna de parede tá pode ser chamado de qualquer um desses nomes aí é o tanque de processamento com tampas tá vendo aqui a colgadura aqui é onde você vai colocar o filme pra ele ser inserido dentro da processadora onde a gente esse tanque é onde a gente coloca lá os líquidos de revelador fixador a água porque tem um processo né passa primeiro pelo revelador passa pela água vai fixar e depois secar tá os termômetros de imersão que é pra medir a temperatura dos líquidos de processamento antes da revelação né usado no método temperatura tempo que a gente vai ver direitinho na questão de processamento de filmes e como relógio alarme que dispara e quando o tempo de revelação acaba tá que tudo tem um tempinho o tempo que passa no revelador o tempo que passa na água o tempo que passa no fixador na água é só pra lavar tá pra tirar o revelador e depois jogar no fixador o negatoscópio né que é o clássico da radiologia né que é utilizado aí pra visualizar as imagens radiográficas né a gente faz o raio-x depois que ele tá revelado seco aí a gente vai analisar a imagem a gente coloca aí no negatoscópio tá mais um acessório na radiologia a estufa de secagem depois que passa lá pelos tantes né pela processadora que o filme sai molhadinho a gente coloca na estufa de secagem pra secar as radiografias tirar todo excesso de água né e existem as soluções de processamento radiográfico elas podem ser apresentadas apresentadas aí de formas prontas pra uso né líquida concentrada que é pra ser diluída ou em pó tá que é no caso dos químicos e as características da radiologia odontológica né a gente vê aí que é constituído basicamente do aparelho periapical o aparelho panorâmico quase que não sai e um aparelho capaz de realizar aí as radiografias cefalométricas tá então se eu perguntar pra vocês né do que consiste aí né quais são as características da radiologia odontológica ela é constituída aí basicamente de três aparelhos o aparelho responsável por realizar os raios-x periapical o panorâmico e o das radiografias cefalométricas na matéria de odonto a gente vai entender direitinho porque que tem só a gente distingue aí só três aparelhos mas existem mais exames isso é porque em um em um aparelho a gente não consegue realizar só um exame tá não é que nem na mamografia por exemplo que no mamógrafo a gente só consegue fazer a mamografia na odonto no panorâmico no aparelho panorâmico a gente consegue realizar a panorâmica né o exame panorâmico a gente consegue realizar uma tomografia a gente consegue realizar exame de ATM a gente consegue realizar várias coisas num aparelho só então a gente coloca aí as características como se constituir basicamente de três o aparelho periapical panorâmico e o cefalométrico tá lembrem-se disso aqui a gente tem um aparelho periapical né e as subdivisões dele cabeçote a parte elétrica do corpo marcador de tempo esse aqui é um convencional tá esse daqui a gente ele dispara a radiação e vai ter que ser revelada ainda aqui é como que é realizada né uma periapical é exatamente assim o filme é colocado aqui ó tem uma borrachinha pro paciente morder o filme fica depois dessa borrachinha a radiação vai atravessar o tubo bater aqui no dente e vai gravar vamos dizer assim a imagem no filme que tá aqui depois do dente mesmo jeito aqui essa daqui né é a panorâmica que essa paciente tá realizando o exame panorâmico tá nesse mesmo aparelho esse aparelho aqui ó aqui a gente faz a panorâmica e aqui nesse braço articulado a gente faz a radiografia cefalométrica tá o panorâmico vai tirar uma imagem aqui tanto da maxila quanto da mandíbula da paciente e o cefalométrico a gente vai ter uma imagem da cabeça como um todo né a gente pode ter a teleradiografia que é uma imagem de perfil ou a frontal que a gente pega uma imagem da como o nome já tá dizendo é da frente assim do rosto ó a teleradiografia lateral aqui o tubo de raio-x vai atravessar e vai gravar a imagem aqui e a frontal tá do mesmo jeitinho a radiografia interproximal no caso ó isso aqui é um aparelhozinho que a gente vai diferenciar bem na na matéria de odonto aqui ó uma oclusal o filme fica todinho dentro da boca da paciente essa é uma oclusal de maxila o tubo tá vindo de cima então os dentes que a gente vai visualizar são os da maxila superior se fosse para visualizar os dentes da mandíbula que é embaixo esse tubo aqui de raio-x ele ia ter que estar ao contrário tinha que estar saindo a radiação por baixo tá e fim oi esse exame aí tem que usar o protetor de tireoide sim esse esse colete dela aí não tem né mas lá na clínica onde eu trabalhava já vinha acoplado no no próprio avental aí plumbífero tá nesse colete aí plumbífero é interessante ele vem até depende do exame né tipo essas periacais oclusal dá pra gente usar bem ele fica bem aqui em cima bem rente ao queixo né na panorâmica tem que ter um cuidado maior porque a imagem pega bem baixo bem aqui assim e se tiver muito alto né o protetor de tireoide aparece na imagem isso então às vezes a gente deixa bem baixo ou às vezes nem usa tá porque a radiação na odonto ela é mínima tá ela não é tão prejudicial como a que a gente faz aí nas radiografias convencionais porque pensa comigo uma radiação que ela tem que atravessar todo todo teu abdômen teu tórax tem que atravessar todos os teus órgãos pra poder chegar no osso ela o tempo de exposição é maior e ela tem que ser mais forte certo mas os dentes tu tá vendo aí a distância é mínima então a radiação ela também é mínima tá isso é um pouco menor na odonto alguma dúvida eu tenho uma dúvida professora em relação a prova dica amanhã é pra gente entregar aquele exercício né sim e qual é o outro mesmo o resumo né a gente tem um artigo a gente tem o estudo dirigido e o diário de bordo desculpa ah tá tá bom então aí amanhã a senhora vai passar a prova durante pela manhã né isso meio dia eu envio a prova pra vocês e aí vocês tem amanhã é quinta né vocês tem sexta-feira todinha pra fazer e me enviar a prova aí na segunda feira eu entrego a nota tá professora pode falar assim ó tipo assim ó esse questionário que a senhora mandou eu não tô eu não tô entendendo não os acessórios tipo assim a três fala de acessório e a quatro o que é o acessório é as peças da máquina lê a questão pra gente entender que tu não tá entendendo ó do que consiste os acessórios do sistema de compressão da mama aí o que é a terceira questão né é a terceira questão sim o que é esses acessórios é a peça lê direitinho Márcio a questão pra eu lembrar que eu não tenho é assim ó tá perdido não é porque assim ó tá falando assim do que consiste o acessório o sistema de compressão na mamografia isso né foi até uma coisa que eu tava falando que tu não entendeu gente o compressor não foi umas coisas que eu tava o compressor o compressor a gente sabe que ele é um acessório na mamografia certo tu entende isso que ele é um acessório do equipamento mamógrafo tu entende isso o a placa que comprime o seio isso o nome daquilo é o compressor o sistema de compressão o sistema de entendeu ele é um acessório no equipamento mamógrafo eu quero saber o que que ele faz é a questão de promover na imobilização né isso o que que esse acessório faz ele mobiliza ele compreende exatamente no que consiste esse acessório o que que esse acessório faz pra que que ele serve entendeu ele serve pra comprimir isso ele vai imobilizar a mama ele vai diminuir a espessura da mama entendeu ai entendi ai e a e essa 4 também fala desse acessório da grade difusora agora essa parte eu não li não é a questão da função dele que qual é a função da grade antidifusora é o aumento do contraste e a eliminação de uma grande parcela da radiação espalhada isso aí com consequente redução de ruídos na imagem isso caso vocês tenham alguma dúvida mandem mensagem no whatsapp a entrega de todos os trabalhos é somente até amanhã tá vou deixar vocês entregarem somente até amanhã todos os trabalhos boa noite pra vocês também eu quis sair boa noite tá bom boa noite gente tchau 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 e